Hora da notícia, se prepara que agora o surto vem. Era só o que faltava para os fãs da dupla reacender a esperança. Tá curioso? Quer ficar por dentro do que tá rolando? Então fica ligadinho comigo nesse vídeo do início até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Tem coincidências do amor e Damat Özdemir está num lugar que fez todo mundo surtar. Já conto tudo pra vocês. É rapidão. Antes, eu só peço, bem rapidinho como eu falei, aquele like nesse vídeo. Dessa forma você contribui e muito para o meu trabalho. E não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. E ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Bora ver por que a galera tá pirando. Vamos começar com o mais cedinho. Já tinha mostrado pra vocês essa fotinho que Damat Özdemir postou em seu Instagram pessoal. Pra ser mais específica, em seus stories. Mas teve um pequeno detalhe que não passou despercebido. Pra todo mundo que acompanhou Pássaro Madrugador e era ligadinho em cada detalhe das roupas de Djandjevic. Dá uma olhada nessa bandana que Damat Özdemir está no pescoço. O pessoal reconheceu como parte da vestimenta de Djandjevic em Pássaro Madrugador. Seria aí algo para reacender a memória, relembrar. A galera já pensou em várias teorias de forma sutil. Damat Özdemir mostrar que está sintonizada realmente com Djandjama. E pra completar toda essa doideira, toda essa loucura que ferve o coração dos fãs, Damat Özdemir, algumas horas atrás, começou a postar uns vídeos incríveis de um concerto. E sabe aonde fica esse concerto? Atenção, prepare o seu coração se você não tá sabendo. É em Milão, na Itália. Então, aquela questão, Damat Özdemir poderia ir para a Itália, já está lá. E aí, a imaginação de todo mundo vai longe. Será que pode rolar um reencontro depois de tudo que foi dito? Será que Damat Özdemir tem algo em sua agenda? Alguma programação especial? Bom, os próximos capítulos a gente não sabe ainda. Mas eu tô de olho em tudo e, como sempre, eu venho correndo contar todos os detalhes pra vocês. Então é isso, pessoal. Notícia rapidinha, mas que tá pegando fogo e tá todo mundo falando. E você não poderia deixar de saber. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Beijos. Fui. Tchau. 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 Tchau.